5 maneiras de tratar variáveis de texto em projetos de ciência de dados Vamos usar como exemplo essa base de voos disponíveis no Kaggle e a primeira maneira é simplesmente eliminarmos todas as colunas desnecessárias Aqui estamos eliminando a coluna voo que não vai ajudar em nada o nosso modelo Para colunas com apenas dois valores como a coluna classe, que pode ser econômica ou executiva podemos simplesmente usar uma lambda function e atribuir 1 para econômica e 0 para executiva Outra opção se a coluna possui mais de dois valores é criarmos uma função e aplicá-la no dataset utilizando o apply Nos casos que não existe uma relação de ordem entre os valores, podemos utilizar o One Hot Encoder como fizemos aqui para a coluna Empresa Aérea Basicamente, ele vai pegar cada um dos valores que existem na coluna Empresa Aérea e transformar em uma nova coluna Para essas novas colunas, ele irá atribuir 1 se o valor da linha for igual ao nome da coluna e caso contrário, vai preencher com 0 Se existe uma relação de ordem, a melhor alternativa é usarmos o Ordinal Encoder que vai trocar os valores de texto por números correspondentes à ordem desses valores Toda essa explicação e esse material que eu mostrei aqui está no vídeo completo lá no canal Corre lá para assistir